Bom dia, amigos! Bom dia, amigos! Da página Lucinete Alves Oficial, você que sempre nos acompanha, muito obrigada pelo carinho da sua audiência. Nessa manhã, 8 de abril de 2022, estou aqui nas margens do rio Jaguaribe, na Vila Penha, na passagem de Amélia, para informar para você que o serviço de balsa já está operando aqui nessa localidade, tá bom? Você que precisa utilizar o serviço de balsa para atravessar para o outro lado do rio, em busca da sua localidade onde você mora, ali no Gadelha, que já pode vir aqui no Jaguaribe, na Pênia, na passagem de Amélia, já temos o serviço de balsa operando para você. Mostrar aqui para vocês, o serviço de balsa que já está operando, ainda está tímido, porque o pessoal ainda não está sabendo, mas logo, se Deus quiser, o serviço vai voltar com toda força. Olha, a passagem, né, aqui em Amélia, o rio ainda está muito forte, muito alto, está muito profundo, mas os meninos já encontraram um localzinho ali de fazer um desvio e, assim, fazer o transporte, né? Transporte de balsa aqui para quem precisa atravessar o rio Jaguaribe aqui na Pênia. Você já está acompanhando ali, uma balsa que já vem ali com dois passageiros, uma moto, conduzindo a moto, atravessando aqui na Pênia. Os demais já estão aqui aguardando a freguesia chegar, que tão logo todos tomem conhecimento. Você pode ajudar, é só compartilhar esse vídeo, tá bom? Compartilha esse vídeo, tem muita gente que ainda não está sabendo que o serviço de operação de balsa, né? O serviço de transporte de balsa começou a operar hoje, já pela manhã cedinho, 8 de abril de 2022. Aí já temos aqui chegando, olha aí, que coisa boa. E aí, Guilherme, tudo chegou? Essa é a página do Lucinete Alves, oficial, vídeo gravado aqui direto, do Jaguaribe na Pênia, para você. Os estudantes, trabalhadores, nesse horário, 11 horas já, né? Retornando as suas residências, suas localidades ali do outro lado do rio aqui, no Amapá, que só há, cabelha, os meninos já estão trabalhando aqui, e você já pode conferir, compartilhar, compartilhar para que essa gravação possa chegar a outras pessoas e assim a gente divulgar, né? Com o maior carinho aqui, o serviço desses trabalhadores, que no dia a dia até arriscam suas próprias vidas para servir a população, tá bom? Eu agradeço o carinho da sua companhia, que você possa ter uma sexta-feira abençoada e um fim de semana abençoado também, com muita paz e saúde e juízo. Finalizando, esse aqui é o leito do rio Jaguaribe, na Pênia, para você, com imagens de Lucinete Alves, da página Lucinete Alves, oficial, Rádio Tribuna de Iguatú. Um forte abraço e obrigada mais uma vez pelo carinho da sua companhia. Um forte abraço, meu povo! Um forte abraço, meu povo!